Então pessoal, vou falar sobre a regulagem que eu fiz aqui no violão Dominus Luthier. Eu falei no vídeo colocado aqui no canal, da avaliação dele, que era um violão espetacular, que era um violão muito bem feito, bem fabricado. Aí vocês vão se perguntar, algumas pessoas possivelmente, mas um violão de Snipe precisaria estar numa luthieria, não deveria vir pronto? Bem, quando você compra um carro, ele deveria vir pronto, mas você tem que levar ele para encher os pneus, correto? O violão é a mesma coisa, ele vem pronto sim. Porém, tem especificidades que são próprias do músico que vai executar. Então, tem alguns músicos que tem uma pegada mais forte, a exemplo a gente tem, por exemplo, o Yamandu. Vocês veem que o Yamandu tem uma pegada forte, ele é um músico gaúcho e ele tem uma forma própria de tocar. Já o Fábio Lima, por exemplo, tem uma pegada mais leve. Então, cada músico vai ter um nível de regulagem. O que é um nível de regulagem perfeita? É quando a gente rebaixa as portas o máximo possível, de forma que não trasteje, e que o músico consiga tocar com liberdade, sem ter que se preocupar com o trastejo, com algum detalhe, alguma sonoridade ruim. Então, ele está no limite, de acordo com o padrão que o proprietário dele utiliza na hora de tocar. Foi regulado aqui um pouquinho a altura do rastilho, do nut, e feito o alinhamento de tensor, de acordo com esse padrão de tocabilidade. Então, agora ele está perfeito realmente, está pronto para voltar para as mãos do dono. Então, esse aí foi o trabalho que foi feito com esse belo instrumento. Obrigado pela audiência, obrigado por acompanhar o canal, e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!